Música As pessoas costumam dizer que a animação não tem set de filmagem, assim, eu acho que tem um set e ele é um set abstrato. O personagem é difícil de falar como, assim, o personagem é meio que no rabisco mesmo, né, é carisma mesmo, tanto é que eu fiz milhões de personagens até chegar no Lino. Música Via que não tinha nenhuma animação brasileira na televisão. E o cinema, a gente tinha animações brasileiras em curtas, tinha muito pouco, pouca visibilidade, né, era só coisa mais de festival e mesmo assim quantidade muito pequena. Música 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 Música